Amigos do Porta J124 Horas, boa noite! Gente, deixa eu ver se eu consigo explicar pra vocês aqui o seguinte, olha só O local dos disparos, ou no estabelecimento comercial que fica no final dessa rua, certo? Nós não vamos chegar próximo do estabelecimento Porque o estabelecimento não tem nada a ver com o episódio O Gabriel, que é o nome da vítima, estava lá comprando umas cervejas Quando os alunos chegaram em um carro, usando capuz e atirando Já saíram afetando o disparo, ele correu, certo? Só que não veio por aqui, ele foi pelo outro lado ali, né? Pegou a rua lá da esquerda, a BR, fez a volta aqui nesse quarteirão e saiu naquela esquina, certo? Saiu naquela esquina e correu até aqui na porta da casa dele, certo? O Gabriel é o nome dele, tem 18 a 19 anos de idade aproximadamente Essa informação que a gente colheu por aqui E o seguinte, chegou até aqui na casa dele, essa casa do cercadinho, você está vendo aí E aqui é onde ele caiu, foi socorrido pelo pessoal do SAMU Segundo moradores, aqui tinha marca de sangue, né? Segundo populares, mas já foi limpo, as pessoas já limparam Então, ó, essa aqui é onde reside o Gabriel É uma família que mora aqui há pouco tempo, segundo a informação que a gente colheu Mora há pouco tempo, né? Nós não temos muito conhecimento com os moradores Então as pessoas não têm muita informação acerca do que possa ter acontecido, certo? É no bairro Meladão, por trás da escola Marcos Antônio Parentes Essa é a informação que a gente tem para vocês por enquanto, certo? Estamos aqui ao vivo, direto do bairro Meladão No local onde aconteceu tentativa de homicídio Em relação ao estado de saúde da vítima, nós ainda não sabemos Certo? Ainda não sabemos Mas nós vamos continuar tentando É, para manter vocês bem informados Segundo, ainda O que a gente ficou sabendo aqui É que a situação dele aparentava ser meio grave, né? Aos olhos da população a situação era delicada Até porque foram vários disparos Bom, a gente fica por aqui Depois a gente volta a qualquer momento com mais informações Portal JC, 24 horas Com você